Pé Pé Truco Mori Malai Vou Pé Pé Truco Mori Malai Vou Me E Odi me mori Ovidou Me E Odi me Ovidou Me Inkei Oro Mori Nenaizou Me Inkei Oro Nenaizou Me Ajetelo Mori Dostriyou Paskese Loh Tostriyou Pá Jora Mori Petruci Pá Jora Mori Petruci Dou Cetrucita Mori Oroso Petruci Iai Oroso e os dirão eu morreri e ocultaram e os donos e desogam vovooеты para morrer na agenda em sacana na agenda saca ac손 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.